Bem-vindos à aula de Antibioterapia da Unidade Curricular de Sepsis e Infecção Grave. Nesta aula iremos abordar conceitos relevantes para a prescrição de antibióticos, com particular foco nos momentos da prescrição em si e de escalação. Temos como principais objetivos desta aula os seguintes objetivos. Conhecer conceitos relevantes para a otimização da prescrição de antibióticos. Distinguir entre Antibioterapia Empírica, Dirigida, Combinada e de Despetro Alargado. Conhecer os principais determinantes da posologia dos antibióticos. Reavaliar a necessidade de antibióterapia. Conhecer os princípios da descalação de antibióticos e como realizá-la. E determinar os critérios de suspensão da terapêutica antibiótica. Não se surpreende que a Unidade de Cuidados Intensivos é o serviço de internamento que mais consome antibióticos, ultrapassado apenas por serviços que se dedicam exclusivamente a doentes transplantados. Isto faz sentido uma vez que os doentes transplantados são imunocomprometidos habitualmente e com uma grande prevalência de infecção. No entanto, a UCI não só é a unidade que mais consome antibióticos, como também é o serviço de internamento que mais bem lida com a prescrição de antibióterapia. Pois nas UCIs nós temos noção não só do benefício, mas também do dano que os antibióticos podem promover. A antibióterapia é um dos pilares fundamentais da abordagem terapêutica da sepsis. Quanto mais rápidos formos, melhores os nossos resultados. E a Surviving Sepsis Campaign deixa bem claro que nós devemos ser rápidos. Idealmente, perante a suspeita de sepsis e choque cético, nós deveríamos iniciar a nossa antibióterapia empírica na primeira hora da apresentação. Esta antibióterapia empírica pode consistir em um ou mais antibióticos. Neste estudo publicado na Critical Care Medicine, em doentes que apresentam-se com alguma gravidade clínica, nomeadamente manifestada por instabilidade hemodinâmica, ou seja, hipotensão, por cada hora de atraso no início de antibióticos, nós aumentávamos a mortalidade em cerca de 7,6%. Portanto, além da grande pressão que existe para iniciar antibióticos nos doentes com sepsis, temos também várias opções terapêuticas. No entanto, a classe de antibióticos mais frequentemente prescrita, tanto dentro da unidade de cuidados intensivos como fora, são os betalactâmicos. Os betalactâmicos, além de terem uma excelente atividade bactericida, têm um largo espectro de ação e são muito bem tolerados, pois têm pouca toxicidade associada. E, portanto, não se upreende que sejam a classe de antibióticos de primeira linha nos doentes com infecções graves, nomeadamente nos doentes com infecções a grande negativos. Chama a atenção para três tipos de betalactâmicos particularmente relevantes no doente crítico. As penicilinas, cefalosporinas e carbapnemos. A prescrição de antibióticos não é isente de contrapartidas, nomeadamente no que diz respeito ao aparecimento de reações adversas e resistências. É fruto desta preocupação que tem-se falado muito sobre stewardship de antibióticos. No fundo, trata-se de um conjunto de medidas cujo objetivo é otimizar a prescrição de antimicrobianos e, consequentemente, reduzir o consumo dos mesmos. Pretende-se melhorar outcomes, prevenir efeitos adversos, e nós sabemos que os efeitos adversos aumentam com cada dia de prescrição de antibióticos, e também pretende-se reduzir resistências que nós sabemos que está nitidamente relacionado com o aumento do consumo de antibióticos. Nós temos a responsabilidade de gerir várias fases na prescrição de antibióticos. Temos a fase inicial, a fase de manutenção e, igualmente importante, a fase da suspensão de antibióticos. No início da prescrição de antibióticos, prescrevemos um esquema que se chama antibioterapia empírica. Isto implica que o agente é desconhecido. Iremos especificar alguns aspectos mais à frente. A terapêutica inicial pode ser combinada, em monoterapia, ou seja, apenas um antibiótico, e tanto a terapêutica combinada como a imonoterapia deverá ser de largo espectro numa fase inicial para garantir a cobertura do agente subjacente. Na terapêutica combinada, torna-se relevante salientar o papel dos aminoglicosídeos, como, por exemplo, a gentamicina, nos esquemas iniciais de antibiótico, nomeadamente quando haja suspeita de infecções agrante-negativos. Mesmo que o agente subjacente seja produtor de beta-lactamases, habitualmente permanecem suscetíveis aos aminoglicosídeos. No entanto, devemos salientar que a terapêutica combinada não alarga o espectro se o micro-organismo for suscetível tanto a um como a outro antibiótico. A fase de manutenção implica a descalação da antibioterapia. Esta possibilidade deverá ser averiguada diariamente e implica a alteração do esquema de antibióticos para um esquema dirigido, ou seja, com conhecimento tanto do agente como o seu perfil de sensibilidade. E finalmente, a suspensão de antibióticos, pois nós sabemos que o excesso de antibióticos, nomeadamente desnecessariamente, pode prejudicar os nossos doentes. Sempre que haja suspeita que não há uma infecção subjacente, devemos suspender o antibiótico, ou quando a infecção está tratada. Quando iniciamos a antibioterapia, na fase inicial, devemos abordar vários aspectos, nomeadamente o timing, ou seja, quando, quando é que devemos iniciar, com que rapidez. Isto depende da probabilidade de infecção, da gravidade do quadro clínico e na sepsis, torna-se particularmente relevante perceber se o doente está ou não em choque cético para definir timings adequados da antibioterapia, e o risco de ter uma infecção com agentes multiresistentes. Avaliar também imunodeficiências que tornam os doentes suscetíveis a infecções específicas. E como é que escolhemos o antibiótico? Também devemos questionar contextos hipidemiológicos de onde é que vem o doente. É uma infecção adquirida na comunidade? Há influência dos cuidados de saúde? Este doente é suscetível agentes com certos perfis de resistência? Qual é a fonte? Trata-se de uma pneumonia ou de uma infecção do sistema nervoso central? E quais são os respectivos micro-organismos mais frequentemente implicados? Alterações de farmacocinética e de farmacodinâmica tornam-se particularmente relevantes no doente crítico, como vamos ver mais à frente. Novamente, a questão de agentes multiresistentes, a gravidade clínica, se existe ou não antibioterapia prévia recente e, se sim, nós não devemos repetir classes de antibióticos. E, obviamente, a existência ou não de testes rápidos que possam orientar a nossa escolha. Quanto à questão da gravidade clínica, a Surviving Sepsis Campaign deixa bem claro que, perante casos de suspeita de sepsis e choque cético, deveremos iniciar antibioterapia de largo espectro e, idealmente, na primeira hora da apresentação clínica. Como podem aqui ver, a iniciação da antibioterapia de largo espectro é um dos cinco passos a garantir no feixe de intervenção de primeira hora. Aqui temos uma sugestão de fluxograma de atuação no que diz respeito ao timing da antibioterapia recentemente publicada no Annals of Intensive Care. Perante a suspeita de infecção, nós devemos sempre começar com o exame objetivo completo, pedidos de exames complementares diagnósticos possam esclarecer a fonte e a colheita de amostras para exames microbiológicos. Se identificarmos a fonte de infecção e o doente estiver em choque cético, devemos, idealmente, iniciar a antibioterapia rapidamente, idealmente, na primeira hora da apresentação. Mesmo que a fonte de infecção não esteja totalmente esclarecida e o doente se apresentar em choque, aí devemos também começar rapidamente a antibioterapia na primeira hora. Independentemente de haver esclarecimento quanto à fonte, se o doente estiver hemodinamicamente estável, ou seja, se o doente não estiver em choque, podemos protelar a iniciação da antibioterapia e pedir exames complementares para esclarecer e discutir potenciais diagnósticos diferenciais. Se nós não tivermos a convicção que o doente esteja infetado e o doente não estiver em choque, não devemos iniciar antibióticos e devemos esclarecer então outros potenciais diagnósticos. A antibioterapia prescrita numa fase inicial designa-se como antibioterapia empírica, pois estamos numa fase em que ainda não conhecemos o micro-organismo responsável subjacente. A antibioterapia empírica deve ser de largo espectro para garantir uma cobertura adequada, pode ser uma terapêutica combinada ou em monoterapia como anteriormente referido e devemos iniciar antibiótico de acordo com o foco mais provável, pois com cada foco temos um leque de micro-organismos mais prováveis e também temos um tecido-alvo específico com propriedades distintas. Outros aspectos relevantes a referir é se o antibiótico é apropriado, ou seja, se é um antibiótico com atividade in vitro comprovada contra o micro-organismo subjacente e se o antibiótico é adequado e isto refere-se à otimização da dose e a via de administração que no caso de sepsis deve sempre ser por via endovenosa pelo menos numa fase inicial. A Surviving Sepsis Campaign também tem-nos sensibilizado para os princípios de farmacocinética e farmacodinâmica que devemos ter em consideração nos casos de sepsis e choque cético. Isto porque nós sabemos que o doente crítico é muito distinto do doente que não tem disfunção de órgão e que não está instável. Vamos aqui exemplificar o que é que acontece numa fase inicial da sepsis e choque cético e as consequências que isto pode vir a ter na concentração de antibióticos nomeadamente antibióticos hidrofílicos como os beta-lactâmicos. Numa fase inicial da sepsis temos um estado pró-inflamatório provoca lesão endotelial e perda de fluídos para o terceiro espaço. Isto agrava a hipotensão que no contexto de choque cético deve-se a uma vasoplegia e portanto com a perda de volume agravamos esta hipotensão e tentamos contrariar esta hipotensão com ressuscitação volêmica e administração de cristalóides. Ao aumentar esta ressuscitação podemos arriscar-nos a ter um aumento de volume de distribuição e consequentemente uma diminuição de concentração de fármacos hidrofílicos ou seja fármacos que estão fora da célula como é o exemplo dos beta-lactâmicos e daí a importância não só da dose de carga de antibiótico como da importância para não ajustar a antibióterapia nas primeiras 24 a 48 horas. Portanto os antibióticos no choque cético devem ser mantidos na sua dose máxima nos primeiros dois dias de antibióterapia. A descalação de antibióticos é um conjunto de medidas que deve ser averiguado diariamente ao longo da fase de manutenção de antibióticos. A descalação de antibióticos pretende reduzir o consumo e consequente a exposição à terapêutica antibiótica e tem como potenciais medidas a passagem por exemplo de terapêutica combinada para a monoterapia a redução de espectro e a poupança de antibióticos de largo espectro nomeadamente carbapnemos e novos beta-lactâmicos. Faz também parte das medidas de escalação a suspensão de antibiótico na ausência de evidência de infecção. Para tal ser possível devemos estar convictos de que a infecção esteja tratada e para ajudar-nos nesta tomada de decisão devemos ter amostras microbiológicas adequadas e idealmente antes do início de antibiótico. Vamos agora tentar exemplificar como podemos implementar medidas de escalação. Temos aqui um doente em quarto dia de terapêutica empírica com piperacilina tazobactam e sabemos que tem em isolamento uma clepsiela pneumónica mas ainda não sabemos o teste de sensibilidade aos antibióticos. Entretanto já sabemos e temos este perfil é sensível à piperacilina tazobactam que é um antibiótico em curso meropneum cefroxima e gentamicina e estamos então no momento em que poderemos implementar medidas de escalação temos que perguntar em primeiro lugar se o doente está melhor se o doente está melhor então devemos descalar e neste caso temos um doente que já está sobre um antibiótico ao qual é sensível e portanto temos que questionar mantemos a piperacilina tazobactam ou alteramos o antibiótico neste caso tendo em conta que temos um antibiótico com um espectro menor que a piperacilina tazobactam como por exemplo a cefroxima devemos alterar para este antibiótico o que não devemos fazer é alterar a piperacilina tazobactam para o meropneum por exemplo porque aí estamos a aumentar o espectro e estamos a usar desnecessariamente um carbopneum se o doente não estiver melhor temos que questionar porquê temos que questionar o agente é resistente ao antibiótico em curso não é o caso então temos que questionar se está tudo bem com o foco no caso da pneumonia da comunidade por exemplo poderemos ter que esclarecer se entretanto o doente desenvolveu um empiema que necessite treinagem abscesso ou outra complicação que necessite de controle de foco se a dose está adequada se a doente teve uma dose ajustada à função renal numa fase inicial da sepsis então poderíamos ter aqui uma sub-otimização da dose e se a via de administração é a mais correta aqui temos outra oportunidade de escalação que é um pneumococo isolado em hemoculturas num doente que está em D4 de pipiracilina tazobactam temos que ponderar de escalação porque já temos um agente isolado com perfil sensibilidade que é sensível à pipiracilina tazobactam meropneme e gentamicina e aqui pensamos que então talvez o doente esteja com a antibioterapia adequada porque tem pipiracilina tazobactam e o meropneme é um carbapneme e estaríamos a alargar ou seja a escalar e não descalar se alterássemos o antibiótico no entanto este doente tem uma particularidade que é o isolamento entretanto deste mesmo pneumococ num licor cephalorraquidiano e portanto temos envolvimento do sistema nervoso central aqui torna-se importante a questão do tecido-alvo pois temos uma meningite e sabemos que a pipiracilina tazobactam tem má penetração meningia e portanto neste caso teremos que excepcionalmente alterar a antibioterapia para a meropneme a tomada de decisão para suspender antibióticos é igualmente importante a possibilidade de suspender a antibioterapia deve ser averiguada diariamente a partir do momento que se inicia a terapêutica isto naturalmente vai depender do estado clínico do doente pois se o doente não estiver melhor não temos tanta confiança para suspender antibiótico e devemos averiguar o que se passa o estado do foco os dias de antibioterapia normalmente esquemas de antibiótico não excedem os 7 dias salvo algumas exceções específicas a cinética de biomarcadores também pode ajudar-nos na tomada de decisão para suspender antibióticos como por exemplo a proteína C reativa e a procalcitonina se encontram em cinética descendente e o grau da descida destes parâmetros também nos ajuda na tomada de decisão e os resultados culturais finalizamos então com uma lista de sugestões em vários momentos de gestão de antibioterapia desde o seu início à decisão de suspender antibiótico não esquecer aspectos importantes como probabilidades de infecção gravidade clínica nomeadamente se o doente se encontra em choque ou não a qualidade das nossas amostras microbiológicas e iniciação de antibioterapia de largo espectro não esquece a particularidade de farmacocinética e farmacodinâmica do doente crítico a possibilidade de escalar terapêutica deve ser averiguada diariamente tal como a possibilidade de suspender antibiótico e aí Obrigado.